Oi pessoal, hoje eu vou dar umas dicas pra vocês sobre como pintar aquarela com o lápis da aquarela Primeira coisa, pra vocês entenderem mais ou menos o processo Vou rabiscar, tá vendo? Um degradê com o lápis da aquarela Eu vou até fazer dois, pra vocês entenderem bem o que acontece Normalmente as pessoas vêm e falam assim Ah, vamos lá, ó, e vai pintar o degradê O que aconteceu? Ó, o pigmento desceu, certo? Por quê? Porque eu vim da parte mais escura pra parte mais clara Não adianta fazer desse jeito, tá? Você vai tingir tudo Agora se eu quero um degradê, eu venho da parte clara e vou subindo pra parte escura A diferença, o que aconteceu? Aqui eu pintei tudo e aqui eu consegui um degradê Vamos lá, num tom azul, que vai clareando Se eu quiser, ó, o degradê, se eu vier do escuro pro claro Só porque eu falei aqui veio, veio, mas tampou, né? Agora vamos do claro, ó, é diferente para o escuro Eu tenho um degradê de verdade Eu venho pra cá, mesma quantidade de água Aqui nesses dois casos que eu começo de baixo pra cima, ou seja, do claro para o escuro Eu consigo um degradê Nesse caso aqui, que eu comecei do escuro para o claro Eu acabei por cobrir toda a área, tá? Outra dica, quem vê? Se eu for misturar dois tons Azul e agora a mistura aqui para o roxo Aí aqui, ó, a gente vai misturar Como que a gente faz aqui? Mesmo princípio Mesmíssimo princípio Eu vou começar aqui Da área que eu tenho a mistura Que é mais clara, né? Para a área mais escura Da mesma forma que esse papel aqui é bem texturizado Então ele acaba não desmanchando totalmente Mas é isso Agora, quer ver? Se a gente fizer uma coisa diferente aqui Mesma coisa que eu fiz ali, tá? Deixei ele misturadinho aqui no meio Agora, se eu fizer ou daqui pra lá ou de cá pra lá O que vai acontecer? O efeito é totalmente diferente É outra coisa Então, você pode testar Dependendo daquilo que você quer como resultado Você usa uma técnica Dependendo do que você quer, você usa outra técnica Tá? Eu vou subindo com o azul Até encontrar o roxo Certo? Ou eu vou do claro, né? Da mistura pra cima Da mistura pra baixo É legal a gente testar com várias cores Por quê? Porque cada cor vai ter Um comportamento diferente Vou fazer aqui com o roxo E agora a gente vai fazer Nas duas técnicas Eu vou começar de uma cor E vou pra outra Tá vendo? Ó Predomínio do vermelho Agora aqui Eu vou começar aqui Do mais claro E venho pro tom mais escuro E vou, de novo, fazer o caminho da volta Tá vendo? São efeitos diferentes Eu não sujei, vá, vamos dizer assim Com vermelho Esse tom aqui Tá? Mas também a mistura não ficou tão legal Que nem aqui Então vai do que você tem como objetivo Do que você quer alcançar Agora, se não for mistura de cor Se for simplesmente você quer um degradê no lápis aquarela Então comece sempre da parte mais clara Pra parte mais escura Porque o oposto vai chapar Vai atingir tudo Tá bom? E agora, vamos lá Vamos aprender a usar o lápis de cor Como paleta de aquarela Tá? Eu peguei uma referência De florzinhas, né? No Pinterest Não vou fazer exatamente igual É só uma referência, né? Nós vamos pegar esses lápis de cor Eu quero fazer a flor Cor de rosa, né? Em tons de rosa Esse pedacinho aqui É um rascunho de papel de aquarela Tinha uma outra coisa E eu tô usando Porque ele, na verdade Ajuda a conter aqui o pigmento Então eu tô colocando Nesse papel aqui de aquarela Mas pode usar qualquer outro papel Então vamos colocar tons de rosa Porque é o que eu escolhi Pra fazer a minha flor Essa ponta do lápis aquarela Ela nada mais é do que uma aquarela Só que em formato de lápis Então a gente coloca essa aqui Um pouquinho de roxo Um pouquinho de lilás É pouquinho mesmo Risca bem fortinho, né? Porque você vai usar isso aqui como paleta Aí um verde pra fazer folha Um verde mais claro Eu quero um verde mais escuro Esse aqui Lindo esse verde Então vamos lá Como é que é isso aqui Eu vou pegar o meu pincel Esse pigmento do lápis Ele é ativado com água Porque ele é uma aquarela Vamos procurar não espalhar muito Pra não gastar pigmento à toa Porque o papel absorve a tinta Vamos lá Um pouquinho mais de água Ativo aqui já Ativar aqui o rosa claro E aí eu vou pegar esse rosa claro Colocar na pontinha do meu pincel Um pouco do rosa escuro Tá? E vou Agora vou fazer a minha florzinha Tem aqui a primeira florzinha Espero que dê pra ver O que é legal aqui É vocês verem que Ela vira tinta Clarinho Porque eu escolhi assim Tá bom? Então vamos lá Vamos fazer mais uma Ó Eu vou só dar uma misturadinha Pra escurecer um pouquinho Esse rosa Ó Tudo isso eu tô fazendo Com aquele pouquinho de lápis Que eu risquei aqui no papel E ativei com água Tá bom? Eu tô fazendo com esse pincel Da Keramik Facilmente encontrado Nas papelarias, tá? Ó É um quarto da Keramik É o diagonal Um pouquinho de água A mesma técnica Que você usa Pra pintar com a aquarela Você usa com o lápis aquarela Em formato de paleta de tinta Tá? Então agora vamos colocar aqui Um pouco do amarelinho No miolo Vou pegar um pincel agora Mais fininho Pra gente desenhar o cabinho Vamos lá Ó Essa planta Ela tem um cabinho Bem Compridinho, né? E é cheio de cabelinhos Tá vendo, pessoal? Isso aqui Feito com Uma paleta De lápis de couro Então Às vezes você não tem Aquarela Em casa Mas você tem aí Lápis de couro O seu Do seu filho Já dá pra testar Pra fazer Um pouco de Aquarela Dá uma brincada E fica super bonitinho Então a gente fez aqui Um jardim Vinho de flor Com o lápis aquarela A gente ativou o pigmento A gente ativou o pigmento dele Com água, né? E agora eu vou colocar Um pouquinho de céu Então vou pegar Um pigmento azul Bem diluído Vou pegar um pincel O inserir O inserir O inserir O inserir Kottman Número 8 E vou colocar Uma nuance De azul Azul Cerulho, né? Coloco bastante água Pra ela dissolver Mesmo E é clarinho Mesmo esse trabalho Tá, pessoal? Eu não tenho a intenção De fazer nada Muito forte Poderia, assim Não é limite Do lápis, não Tá? É um trabalho Delicado mesmo Tá bom, pessoal? Então, era essa a dica de hoje Lápis aquarela Usado como paleta Tá? Então, num momento algum Eu risquei com o lápis No papel A gente colocou aqui O pigmento do lápis Eu ativei com água E pintei Essa aquarelinha aqui De florzinha Super bonitinha Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Qualquer dúvida Comentário Ou sugestão Não deixe aqui na página Tá? Eu tenho o meu prazer De responder Clica no sininho Se você quer ser notificado Dos próximos vídeos Não esquece De se inscrever No meu canal Tá bom? E uma ótima semana A todos E até o próximo vídeo Boa prática Aí pra vocês Tchau 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 Tchau